E aí você construiu um patrimônio. Eu lembro que quando você começou, você trabalhava pra outras pessoas. Você trabalhava pra outras empresas, que também mexem com cabelo. Nós estamos em uma das lojas, em uma das empresas do Luiz. E hoje, quando você olha pra trás, e que você chega aqui, olha tudo isso aqui que você construiu, chega um momento de emocionar e falar, isso é pra minha família, e ser pras pessoas que me fizeram ser quem eu sou hoje. Me emociona porque, assim, uma das maneiras de, assim, a gente nunca tá no topo. Vencer em São Paulo é um desafio diário. Você sabe disso, né? Mas, assim, saber os caminhos que eu passei pra vencer com dignidade, mesmo que eles fossem ardos, me emociona. Porque, assim, a gente nunca sabe o segredo do sucesso. Mas a gente sabe que, assim, todos os dias é uma ralação. É difícil vencer, né? Então, assim, a gente nunca olha assim, olha aí pra trás e já conquistei. Não, é uma conquista diária. Mas, lógico, me emociona dois motivos. Primeiro, por você estar aqui, porque eu reflito que na minha vida profissional, eu tive que estar numa mesma posição sua pra vencer. Primeiro, por você estar aqui.